Começou o preto e branco! Ô Fred, vai mudar. Por que que vai mudar? Vai mudar o ano, mano. Hoje é o último programa do ano. Olha que loucura. Último dia que a gente trampa no ano? Último dia. Imagina você, Brasil. Você chega na sua casa, e tá o Chico de árvore lá. E aqui tem uns presentinhos, né, moleque? Embaixo é madeira, madeira, madeira. A delasiana é uma madeira. O Danilão tá relaxado. De rena. Rena Tatu? Rena For Fit Club. E o Bira tá de pianista do Rá-Tim-Bum? É, ou algum personagem de Halloween que vai matar toda a sua família. Ai, que lindo. É um boneco de neve, mano. E você, Paulo? Eu tô de Papai Noel, mano. Opa. Oxe, é assim a barba? Eu tô achando estranho também. E aí, o que que você quer de Natal, meu filho? Mano, eu queria uma fantasia maneira. Mano, eu falei, porra, hoje é o programa de Natal. Tem até uma camiseta de Natal. Eu comprei essa aqui em fevereiro. Vou usar no Natal da família. Falei, mano, dá pra usar antes no programa. Mas é um anão isso, né? Então, aí cheguei aqui na produtora e me falou, olha que não, roupa de Natal. Só é a roupa do anão mesmo. Do zangado. Não, e eu achando que ele tá, tipo, de vermelho pra caralho. Mas agora que eu vi que ele tá com uma calça beige. Tipo, não faz o mínimo sentido. Então, tipo, eu quis vídeo de Papai Noel e descobri que eu só tô anão. Mas então não por isso, mano. Tem um complementinho aqui pra ser a toquinha do anão. Porra, ficou legal, hein? E minha orelha é meio, né? Minha orelha já é muitão. Dunga, mano. Gnominho da putaria. Então vamos começar aí o Fred mais 10 de Natal. Melhores momentos do ano. Que é uma tradição nesse programa. Ah, é o Fred mais 10, Fred mais 10? É. Porra, caralho. Mas é porque a gente não trouxe todo mundo que participou esse ano? Porque é sempre um estúdio cheio, Fred mais 10, Fred mais 10. É mesmo, é? Lógico que é. A gente substituiu por uma ceia dessa vez. Uma ceia? Vai ter o Cavaleiros dos Odiradores. Vai entrar o Sebastian da ceia. Fred mais 10, Fred mais 10. Mano, desculpa. Achei que era só tema de Natal, Natal dos Jogadores. Mas não, a gente vai pegar os 10 momentos mais marcantes aqui do Fred mais 10. Vai mostrar pra você agora na sua telinha, no seu tablet, no seu gadget ou smartphone. Mano. Caralho, olha o tamanho do Renan, velho. Olha a cara do Bira, velho. Porra, eu mando o frame pro Tito e ele bota a minha cara. E não o 9 que o Renan Forfit tá fazendo. Ah, era pra aparecer o 9, né? É. É porque assim, a gente entrou numa besteira, tá bom, eu assumo, foi só eu. Imaginar os números, imaginar posições do Renan Forfit Club fazendo os números. Então, vai. Enxergando dois mundos. Barcos e o Botes. Vamos ver os nossos queridos enzinhos. Ó, tá. Pior que ficou bom, né, mano? Ficou bom. É que ele ainda errou uns. É. Então, a gente só tem até a sexta. E ele largou depois? Não, é a internet que me largou. Só botei esses exemplinhos. É que rolou um problema técnico. Não foi nem que ele largou. Um problema técnico da produtora, velho. No programa mais importante do ano, vocês largaram. Não, eu fico falando que não largou, mano. Não, liga na Viva, aí que não pagou a internet lá de cara da puta. Mas não, o que que eu fiz, cara? A nevinha. Olha! Ah não, eu vou chorar. Olha, é magia. Pode ir. Me levanta e vou embora com essa merda. Mano, e a posição vai ser isso? Não. Tá rolando aí. Cinco, quatro, três, dois, um. É que sabe o que é, mano? A gente fez um post lá na comunidade. 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 Muito pedido foi esse. Todos os dez foram muito pedidos. Inclusive, eu queria até falar que eu fiquei muito feliz esse ano. Porque ano passado foi meio difícil de fazer os dez. Porque a gente tava num momento de transição do programa. E aí, muita gente falando, não teve nada de dez. Não teve dez momentos bons. E nesse, mano, penamo. Penamo pra achar só dez. Então, beleza. Apareceram aí. Então um abraço pra você, Renanzinho. Seu lindo. Grande momento. Isso, realmente. Mano, isso é um dos grandes momentos. Obrigado, obrigado aí pelo carisma. Nossa, mano, você tá com uma cara... Edileuza do Sai De Baixo. Parece que você saiu do... Parece que você saiu do colégio e tá indo fazer trabalho na casa de alguém. Fazer um trabalho de educação artística. Mano, olha quem está me ligando. Ah, não. Foda-se. Ah, não. Ah, não. Olha quem está me ligando. Você ficou feliz real, Pira? Pra caralho, velho. Quando eu imaginei que ia falar com o Roberto Carlos? Deixa eu te colocar pra falar com um menino novo aqui, porque ele não tá acreditando que é você. Fala, Roberto. É você mesmo. Sou eu, tudo bem com você? Caralho, irmão. Sou amigo do Fred. O Fred. Eu só não posso contar as histórias. Mas é amigo do Fred, meu amigo. Nossa, eu não tô acreditando nisso, velho. Não, eu queria dizer que, mano, tamo juntasso, velho. Paulo, isso é muito bom. O cara é fã de futebol. Então, mano, você tem a oportunidade de falar com o Roberto Carlos, um dos grandes ídolos do futebol. Incrível. Fala aí, o que você quer falar com o... Pô... Tamo juntasso. Tamo juntasso. É que eu fui pego de surpresa com a ligação. Aí eu fui double surpresa quando você trouxe a ligação até mim. Aí, mano, eu fiquei sem palavras. Mas hoje, depois que passou, o que você falaria com o Roberto Carlos? Questionaria que ele sempre falou que ia encerrar a carreira no Santos e encerrou no Corinthians. Eu queria saber o motivo. Nossa, como você é um... Péssimo. Um RP, né? Pessoal mais clubista que eu conheço. Nossa senhora, como é clubista? Não, pô, mas é uma curiosidade que eu gostaria que ele sempre... Curiosidade clubista. Uma curiosidade que a gente tem também é como você é torcedor do Santos e eu nunca fui em nenhum jogo. Curiosidade, né? É, essa curiosidade tem que parar. É uma curiosidade bem bacana aí, torcedor do Santos. Não, sabe? Porque ele vai no dia que mandarem o ingresso pra ele, entendeu? É. Eu ainda não tenho como ir. Mas eu já fui muito. Ai, cara. Vai, Chico, põe pra parte do Lulinha. Moleque, também quero me achar um pouquinho. Tô ligando pro Lulinha aqui. Não acredito que eu falei com o Roberto Carlos. Fala, Lulinha. Beleza, moleque? Beleza, cara. Beleza, mano. Tô aqui com um brotherzão meu, velho. Ele não acredita que a gente é brother. Pô, tá maluco, velho. Porra, mas pode falar com ele aqui? Claro. Porra, mano. É o Bira aqui, rapidão. Lulinha, é você, mano? Ele ainda tá Bira, tranquilo. Caralho, tranquilo, velho. Eu não tô acreditando que eu tô falando com você também, velho. Pô, tu tá... Mano... Eu tô de sacanagem, né? O Chicão tá de sacanagem. Não, o Chicão sempre tá de sacanagem, mano. Eu tô falando assim. Tá escorrendo a pizza do Chico. Caralho, da hora, velho. Você tá de boa aí ou tá fazendo alguma coisa que eu tô te atrapalhando? É um pecado. Mano, o Bira, a gente falou isso no Pauta Quente. Você é o pior entrevistador da história do YouTube. Ah, legal aí. Formado em jornalismo é o pior entrevistador da história do YouTube. Prego onde eu vou arranjar? Não é pra você ficar bravo, caralho. Não, não tô bravo. Deu até que caiu o narizinho aqui. Gordo Repórter. Um dos momentos mais... Sai, demônio. É da minha mãe, gente. É da mãe do cara. É, pô. O cara trouxe... Mas eu matei. Faz uma surpresa pra você. Parecia um raid. Pronto, acho que agora eu... Que isso? Sai da puta! Eu desliguei, mano. O que é isso? Nossa, que pavor, velho. Porém... Porra. Achei que o papai Noel tava aqui. Temos uma visita aqui. Vem pra cá, por favor. Temos. Você acha que é um prazer esse dia? Dá espacinho pra ela sentar aqui. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Tudo ótimo. Por favor, se apresente ao nosso público. Eu sou a Vivi Araújo. Não sou a ex do Belo, eu sou a Vivi Araújo mesmo. Chefe de cozinha. Ex do Feio. País dela. Mas eu estou aqui por uma boa causa. Qual boa causa? Natal. É, momento de vocês, assim, confraternizarem. Eu preparei, é lógico. Não poderia faltar a ceia de vocês, né? É verdade. Explica aí, Paulo. O que que vai acontecer? Seguinte. Jimmy Fallon Brasileiro é uma vertente aí que foi criada nesse ano. E a gente não poderia terminar o ano sem um deles. E hoje a gente trouxe o quê? A chefe aqui de cozinha pra fazer a nossa ceia de Natal. E aí o quê que vai acontecer? Ela tem pratos pra gente ao longo do programa com um ingrediente secreto. Que a gente vai comer o prato e vai tentar descobrir qual é esse ingrediente secreto. Tá bom, então vamos começar a putaria aí. Não pode dar diquinha porque quem falar vai ganhando, entendeu? Não, é, exato. Né? E também não pode ficar cheirando muito. É pôr esse papo, entendeu? Não pode cheirar. Não pode cheirar. Olha, vou entrar até devagar. Não, delícia. Cupcakes. Eu quero nota pra girar. É um cupcake. É um cupcake de alguma coisa. Mas aí tem um bagulho que a gente não sabe o que é. É. É um menu inédito especial pra vocês, né? Pronto. A gente tem que adivinhar o ingrediente secreto e escrever no papel. E quem acertar ganha um ponto. Quem errar, se fodeu. Dedole. Não é pra abrir e ficar olhando. É do jeito que tá ali, ó. E dali. E dali. Beleza. Não pode pensar muito não. Fechou. Não, você também. Eu não. Você também. Pelo menos você não sabe a brinca. Agora você vai se foder. Pode fazer. Quando eu falar três. Mas você vai contar antes, né? Você vai falar três do nada. Não é pra pegar só um pedacinho da massa. E ele tá olhando demais. Mordidão. Vai. Três. Ai meu Deus. Vai. Três. Nossa. Tá bagulho azedo, nada a ver aqui. Fala bom. Até ele aparecer. Tá bom pra caralho. Tá bom pra caralho. Mano. Ah não. Vai dando um gosto de bunda. É. É mesmo, mano. Pega da garganta, entendeu? Nossa, ele vai. Tranquilo. Ele pega um swing. Só que mano, no descido ele fode. Gostou de bunda. Escroto. Mas você sabe por quê? Você falou a palavra certa. Escroto? Bunda? Vai. Vocês tem que escrever o que é. Bunda? Vai. Escreve aí o que que é. Que que é bunda? Mano, que bosta. É muito bom. Até uma parte. Tipo... Não quero ver. uns desses aí. Sem o creminho. Sabe o que que parece? Serra de ouvido, mano. Que eu comei quando eu não era criança. Que lindo. Tipo... Mano, eu não faço ideia. É no creme que tá essa porra? Não. Você desliga a freezer note. Caralho. 3, 2, 1, vire. Cueca, mano. Mano, sei lá. Acho que o bagulho foi, mano, assado numa cueca. Maravilhoso. É hipogloss. Tem hipogloss no bolinho? Mas pode comer o hipogloss? Mas lógico, vai cair na bunda dele. É assim que funciona? Se você pode pôr na bunda, você pode comer. É porque ele sai, né? É sair pela bunda dele. Então ele já sai limpando. Mano, eu comi hipogloss. Eu comi hipogloss. Eu botei minâncora, achando que eu ia precisar de uma piadinha. Não, pomada mesmo. Por isso que meu creme tava assim. Estranho, a galera do subsolo tava fazendo o tempo do pessoal da cobertura. Mano, caralho. Eu não sabia que minha língua era tão boa. Também sentia ser gosto de hipogloss. Caralho, o cara já lambeu o cu com hipogloss. Bom, depois de comer pomada de cu, pode falar merda. Mas não morre mesmo. Ninguém fez, né? Vou saber. Ninguém tentou. Bom, se a gente morrer, né? Não, sabe o que não? Criança hipogloss. Ai, então beleza. Tá, porra. Legal. Eu ando com um pomada de cu. Tô com umas fraldas no meu peço. Vou começar a cagar na mão e comenta. É um cu piquente. Você tem brincadeira, né? Mano, não é possível, velho. Olha o rumo que essa merda desse problema tá tomando. Mano, ô, tá uma água aí. Que não ia ser. Olha, eu vou ficar rotando o cu. Vai. Tá, um a zero. Um pro Bira, um pro Danilo, e aí zero pra nós. Mano, eu serei rebaixado. Vai, Chico. Então a molecada gostou do Gordo Repórter? Gostou muito. Caralho, que da hora. Porque, não sei se ficou claro no começo do programa, a gente fez um post na comunidade, né, do Desimpedidos, e os fãs foram lá e botaram umas coisas mais legais aqui do Fred mais 10, enquanto eu estou enrolando, tentando passar um pano pra incompetência do filha da puta que deixou a tela preta aqui todo esse tempo. Sou eu, tá? Esse cara sou eu. Vai. Pode botar uma música de suspense aqui? Começando aqui, mais um Gordo Repórter. Hoje contaremos o drama de Fernandinho. Um menino que só queria se divertir. Desde muito jovem, Fernandinho sempre foi preso dentro de casa por seus pais. Bruno e Alessandra. Alessandra e Bruno sempre superprotegeram o seu filho Fernando, também conhecido pelos seus amigos como Batatinha. Certa vez, Fernandinho ou Batatinha, no auge dos seus 14 anos, teve seu primeiro contato com a droga maconha. A maconha, que parecia inofensiva, abriu todos os poros cerebrais da cabeça de Fernandinho. Com a porta de entrada na erva, Fernando se deparou com o pó como crack e veio pro mais levinho que o MD. O irmã Rogéria... Não, gente, tá bom, né? A irmã Rogéria tem um depoimento. Rogéria é menor de idade, portanto, teve sua cara escondida por nós. No próximo programa, o tráfico de cavalos é importante para a sociedade argentina? Confira no Gordo Repórter. Palmas para o Gordo. Palmas de novo para o Gordo. Obrigado, obrigado, obrigado. Fui assim, mano, vou dar um depoimento do Brunão, amigo do Henrique. Uma das maiores satisfações da vida dele... Lúcio Santana pode confirmar isso, porque ela conhece ele desde que idade? Oito. A gente se beijou com dois... Não, amor. Conhece desde os oito anos de idade? E um dos maiores prazeres da vida do Chico, barra Henrique, é a mentira, não é? Absurdo, ele é mentiroso como possível. Então ele tem essa compulsão e ele vai criando histórias na cabeça dele. Só que no programa aqui é zoeira e beleza, mas só que tipo, a cabeça dele já funciona na mentira, de uma ordem natural que parece que a gente escreveu isso. Mas não, ele só vai falando e vai cuspindo merda e mentira. É criatividade isso. O problema é que você usa isso na vida real das pessoas. Ah, mas é, com quem eu quero fuder eu minto mesmo. Mas você podia contar brevemente o drama de Lu Santana? O drama é música triste? Música triste. Hoje no Gordo Repórter contaremos o drama de Ana Luísa, a menina que só queria tirar uma onda. Ana Luísa começou sua carreira muito cedo, aos 10 anos de idade, jogando badminton no clube atlético paulistano. Ela jogou campeonatos no Brasil, na Sul América e também na Europa conquistando medalhas. Hoje, no auge dos seus 25 anos, é vista todos os finais de semana cantando Wesley Safadão, se filmando e bebendo igual uma filha da puta. No capítulo de amanhã, o que pensar de jovens que colocam o dedo na tomada e depois no bumbum de seu irmão? Hoje no Gordo Repórter. Pelo que só porque você falou, essa foi totalmente verdade, né? Essa foi totalmente verdade. O Marcelão, caralho. Não conseguimos trazer o Marcelão aqui. Ainda? Ainda. Porém 2020 tá aí, ó. Na série A. Tropeçou na série A ainda. Na verdade a gente guardou este momento. Então vai, Marcelão. Quarta posição será uma ligação surpresa? Será uma ligação surpresa. E quem que vai fazer a ligação? Deixa eu trazer o celular. Cê jura? Não acredito. Que da hora, mano. Marcão, seu mico que eu amo. Marcelão. Você fala contigo, velho. Você fala o que você falou aí. Rapaz, calma. Não fala assim grosso comigo que eu já começo a pipocar. Mano, cê treinou da semana passada pra cá porque o bíceps deu uma crescida. Cê acha que tá maior? Ah, não, ó. Pelo boi de perna direto. Pode parar, não. Mas cê treina com o quê? Carregando boi no braço? Qual, colega? Isso é o entrevistador. Nossa senhora. Cê sabe o quanto cê tem de braço, de medida? Ah, é só um... Quilômetros, né? Cento. São duas réguas, né? Mano, o cara pega duas réguas... E rola a terminar o braço. Tem quebrar. Tem quebrar. Tem quebrar. Tem visita aqui, Marcelo. Coxa, viu? Não, não é isso. Não, não é isso. Não, não é isso. Teremos uma guerra de braço. Teremos uma guerra de pau nesse programa aqui. Vai quebrar o pau. Ah, saudades. Uma bica bonita. Qualquer pessoa que entra no ambiente de Fred mais 10, ela vira uma pessoa sem escrúpulos. Vira. Pessoa colocou hipoglosa aqui na vida. É isso. Chefe de cozinha, renomadíssima. Vem. De novo? Opa. Puta que o pariu, a gente foi falar. Por que que cê foi lembrar? É que nem a loira do banheiro. É verdade, cê fala e vem. Tava melhorando pra caralho aqui. Hora da cena. Eu vou até tomar minha aguinha porque vai. Nossa senhora. Ah, vamos lá. Não, mas pode entrar aí. Tem que sentar lá? No sorvetinho. Eu tô só passando. Puta, e agora tá zoado no sorvete, dá pra ver. Não tem nada na calda. Calda deve ser normal, pô. Sei que pensa. Ah, não. Mas vai ser bom pra tirar o hipoglosa porque é geladinho. Ou vai dar aquela refrescadaça no Tobias. Mas não é sorvete. Mano, não é sorvete isso aqui. Ó, caprichado, hein. É, pra botar já. Não, mano. Puta que é difícil depois de ser com o meu primeiro. Ele tá sendo muito delicado. Ah, beleza. Fazer isso é do meu lado, cara. Como que eu corro isso agora que você fez isso? Mano, que que é isso, velho? Ah, que nojeira, hein. Desculpa. De frieira. Gosto isso aqui. Eu não faço a ver, velho. Não, você chega perto e dá um cheiro de chulé do caralho. Imagina. Nossa, pira. Ué, eu botei pra saber o gosto, pô. De palmilha? De palmilha? De palmilha. Vem cá, você ficou comendo pra experimentar? Comi. Mas esse ficou bom. Ficou? Vai. Ficou excelente. Muito bom, meu irmão. Creme de sapato. Azeitona. Nossa, azeitona é idiota. Não, mas é porque pra mim isso é um queijo, entendeu? É tipo uma consistência de pâté. Mas se fuder, se com a azeitona vai querer... Consistência de pâté vai pôr com queijo. Não, parece aqueles cottage, aqueles barulhos com a azeitona. O cu de dedo da cobertura. Foi meio slime mesmo. Slime é um queijo. É cheddar. Cheddar? Chorvete de chedão. Mas cheddar eu acho mó bom. Cheddar? Eu consegui deixar ruim algo que você ama muito, cara. Olha como eu sou foda. Dá um burgueroso pauzinho aí. Mano, é muito cheddar. É esse que eu... Come agora. Pensando em cheddar. Ainda temos mais duas vezes, duas chances. Mais duas? Mais duas? Tá bom. A gente tá com a cara de tristona, mas tranquica mesmo. Muito bom, Vivi. Valeu. Sabendo que é cheddar, é mais fácil comer. Não, mas a vontade de cagar já é realidade. Igual o Exo. A vontade de cagar é ótimo. É bom falar isso, né? O Exo e a vontade de cagar já são realidade. Já são realidade. Vamos. Chira, Biulo e Paulo Ungunha. Puta, baita de dia, hein? Ah, vocês ficaram trocando. Puta, que pariu. Como eu odiei esse dia. É sério que a audiência gostou. Amor, véi. Vai. Liado, eu vou tentar dar um cagolho de um segundo ali. Juro por Deus. Não tô legal. Fazer um totes? Pelegrini? Ai, velho. Olha só. Olha que vontade de cagar pesada que deu. Deu na final da Champions, Chico. Oxi. O que é que deu? Play ou Fred? Quem é você? Chikungunya. Henrique Pedrotti. Gordão do Prém. Henriquinho do Pigas. Seu preferido. Esse é o seu esforço máximo de imitação. Tô com fome. E você é quem? Eu sou o... o Guira. Então é essa informação que sou eu. Que palhaçada é essa, mano? NÔ! Filha da puta! Entendi. Então o resto do programa é isso aí. De preferência. Tá beirando algo péssimo. Tem que falar alguma... Alguma putaria, ô Chico. Alguma atrocidade. Ó o pessoal ali cantando o que que é um boquete. Legal, né? Os cara limpa agora. É assim que eu sou visto? Obrigado. Tá me dando um pouquinho de nervoso. Tá, mano. O programa não tá andando. Sofrido. Tá foda. Ó, eu vou olhar pra TV. Quando eu voltar eu não quero mais nada disso. Estou olhando pra televisão. Não quero mais... essa palhaçada aqui. Pode ir? Não, deixa parar do lauditar, ô burro do caralho. Aí, pausa. Aí, tá. Não é possível. Bira, tá tudo bem? Tá. E você, peruquinha? Tá bem? É o Brasil, né? Paulo. É você que tá aí? Por que esse gesto? Muito bom. Eu acho que eu vou olhar pra TV de novo. Quando eu voltar eu não quero mais nada disso aqui. Não demorou, Fredão. Não gostou da brincadeira, a gente troca. Tá na qual posição, mano? Forra. Tem que acelerar. Calma que daqui a pouco vai ter um joguinho aí do Jimmy Fallon. Isso eu não esperava real. A última. Mano, eu não vi mesmo. Eu fui falar que eu só falei... Eu olhei e falei, caralho, o Paulo tá com um fundãozão, cara. Nunca usou a calça assim. Hum! Mano, vocês combinaram antes do programa? Não, mano. Mano, zero. Foi assim, o Chico, quando você for sair, ele virou pra mim e falou, vamos trocar de lugar. Mas zero combinado. Aí trocamos, aí percebemos que, mano, ia ficar legal essa troca constante. Porque realmente o programa não estava rendendo dessas maneiras. Legal, muito bem. Parabéns a vocês aí. Jimmy Fallon, punheteiro. Jimmy Fallon, brasileiro. Como é que surgiu o Jimmy Fallon brasileiro? Foi a gente trocando ideia. Mano, eu não faço a menor ideia. Eu sei como é que surgiu. A gente teve uma reunião aí, todo mundo da NWB. Uma apresentação de conteúdo que os vídeos do YouTube teriam que ser híbridos. Então teria que ter explicação, tinha que ter um monte de coisa, não sei o quê. E é legal colocar desafios. Aí o Paulo falou assim, bom, vou pensar uns joguinhos pra gente fazer durante o Fred mais 10. Aí ele foi trazendo um, dois joguinhos. Aí acho que você, na zoeira, falou assim, ó o Jimmy Fallon, brasileiro aí. Aí ficou... É então, porque você não estava se encontrando, né? Exato. Entendeu? E tem isso. Tipo, porque não é só isso aqui, nós é parceiro mesmo. Sim. Tipo, fora daqui. Por exemplo, tinha o Pezão. O Pezão, eu também falava com ele assim. Eu falava, o Pezão, mano, o que você gosta de fazer? O que você é bom? Aí eu falei, ah, eu gosto de fazer castigo, não sei o quê. Eu falei, tá bom, então faz os castigos lá no programa. Então, todo mundo que é novo, pergunta o que a pessoa se sente mais confortável e às vezes rende e às vezes não. Que nem, por exemplo, o Bira. O Bira não precisamos falar nada. É, já era trouxa. Não, o carisma dele já conquistou o Brasil muito rapidamente, mas aí a gente... E foi as infos. Aí eu falei, mano, você tem que ser o cara da informação. Porque cativa essa competência de trazer as informações pra vocês. Mas tem algum Jimmy Fallon muito bom? Mano, acho que tem o da caixa, né? É, então vai. Bom, a gente preparou essa caixa aqui, que vai ter sempre um objeto diferente dentro. Cada um, na sua vez, vai ter que pôr as mãos aqui no buraco, sentir o objeto e tentar adivinhar o que é. Óbvio que isso aqui abre pra todo mundo ver o que tem dentro. E os outros três vão ficar reagindo ao objeto. Tá na manhã, tá? Não põe direto. Não, sério, não põe direto. Porque pode, né? Tá preparado? Então vai. Virajos. Claro que não, velho. Nossa. Meu Deus. Ó tio. Para, que que é isso, velho? Querendo olhar de lado, ladrão? Mas era pra se mexer. Vai, mano, põe a mão. Mas era pra se mexer. Tá estranho, velho. Mexer o quê, velho? Mas posso falar, vai devagarinho, mas põe. Põe a mão. Ó, gente. Então, mas é que tá me assustando. Não tá mexendo, não vai morder, velho. Não vai morder. Ai! Tá mexendo. Que assim, mano. O Bira, em vários momentos, ele esquece que tá rolando um programa. Pode ver que ele começa a olhar pra um ponto que não faz sentido pra quem tá assistindo. Tá rolando pra mim. Pro Danilo, que tá de pé, entendeu? Tipo, mano, ele tá desesperado real. Foi pro ar, eu acho que sei lá, 5 minutos de Bira. Só que tipo, né, o programa já é longo, então a gente tem que dar uma enxugada. Mas só que ele ficou 33 minutos pra mexer nessa porra desse bagulho. Morri de medo, irmão. Cê não tá entendendo, velho. Foi ótimo. Foi o maior cagaço que eu passei na minha vida e foi por um coco. Queria destacar todo o carinho e cuidado com o foco do nosso querido perdiga da galera. Que ó, acertou, tava loucaço, tinha acabado de vir do baile funk. Puta que pariu. Mano, é um bicho. Para de ser cada um. Não tá mexendo. Cê tem essa unha escrota aí que vai querer encostar. Mano, é mais de bom encostar na sua unha do que encostar nisso. Ah, tá. Se eu morrer eu posso morrer? Não vai morrer. Cê acha que a gente vai fazer quando você morrer? Abaixa a mão. Abaixa. Abaixa. Onde ele tá? Abaixa, porra. Tá no chão. Mano, Bira, a gente não tá no tempo do programa, viado. Tempo do programa que se foda. Olha essa imagem que tá aparecendo aí. Isso é na nossa ilha de edição. Nossos editores pegaram essa frase e eternizaram na parede. Porque assim, a gente tenta enrolar o menos possível. A gente não tenta tanto. Não tem. Por conta do material bruto, que imagina. O programa tem que ir pro ar com meia hora mais ou menos. E aí a gente grava aqui durante duas horas. É maior trampo pro editor e tal. E a gente não quer dar trabalho, né? Sendo que é o trampo dele. Mano. Olha, ele ia chorar, mano. Eu vou fazer assim, ó. E já era. Vai. Deixou? Deixou? Vai, vai, vai de novo. Tava quase chegando, vai, vai, vai. Tava quase chegando. Tá que pariu, velho. Essas horas aí, eu odeio. Tava quase me demitindo ao vivo. Essas horas aí, eu odeio. Ah, eu mostrei. Eu não sei. É o que eu lembro. É o que eu lembro. É o que eu lembro. Ah, não. Eu sou sino, eu não entendo. Eu fico, ué, esse sino, o que que é? O que que significa? Vamos ver qual que vai ser o tipo de arroto que vai vir dessa vez. Pô, velho, que merda. Nossa, mano. Puta, é brigadeira de cu. É do meu cocô. Você falou que é do seu cocô? Claro, você ia precisar de outra pessoa. Vamos combinar um negócio, sério, real. Isso aqui, eu recebi ordens da diretoria. Vocês vão ter que dar metade, assim, na metade. Não vale pegar, tipo, lasquinha, não. É metade. Porque o olho de cabra deve estar no meio. Ah, não, vai se foder, velho. Não tem recheio. Ah, caralho, mano. É ele. É ele. Ô, Brasil, olha isso, mano. É um brigadeiro normal pra caralho. É um agotoso. Olha lá. Não vai dar mais. Nossa, isso é muito ruim. Se não quiser engolir, não precisa. Se não quiserem, não. Não, acho que eu tomo o ventre no real. Nossa, velho. Eu engoli, ele ventou, mano. Real, velho, mano. Mas eu acho que esse é comida mesmo. Todos têm um quê de comida. Eu não ia trazer o negócio todo ferrado, entendeu? Dani, fome em cima. O foda é que o Dani nunca se fode e não se quer pra se foder, ele tá amando. Nossa, tem voz bonitana. O cara comeu e poblou. Pra caralho. Ele ficou, mano, devorando. Nunca mais vai assar o cu. Vai. Jesus amado. Pai do Senhor eterno. Ninguém acertou. Ponto para mim. Eu duvido que nunca ninguém usou aqui. Caipto. É, brigadeiro de vaselina. Mano, eu fui no Caipto. Ele tá ali. Tá ali, ó. É a segunda parada que é pra pôr no cu que a gente põe na boca. É, a gente põe na boca. Daqui a pouco a gente vai pegar o que é pra pôr na boca e colocar no cu. Mano, como a galera gosta do ninja. Impresse. Impressionante. Eu acho que eu vou contar antes de falar. Mano, sabe quem descobriu o ninja para o YouTube? Bruno Carneiro Nunes. Você? Você acredita? Uma vez eu fui... A NBB me chamou pra um evento em Mogi. E ele era, mano, olha isso. Ele era, mano, da associação de basquete, mano. Ninja. E aí ele tinha o Chua. Aí, mano, aí colei lá no jantar e ele daquele jeito muito louco. Mas só que eu achei ele muito engraçado, mano. E aí eu ia gravar o desafio com um jogador profissional mesmo. E o ninja é ex-jogador. Falei, não, mano, vou gravar o desafio com esse cara porque ele é muito mais engraçado. A gente gravou o desafio, mano. Aí a partir daí ele começou a aparecer no YouTube. Aí eu apresentei pra Adidas. Aí o Chua entrou. Aí ele foi pra Olimpíada, na Adidas House que tinha lá. Aí o Cossiello conheceu ele, gravou com ele. Aí ele, pum, estourou. Sabiam disso? Sim, Olimpíada, pô. Pra ele mais 10, 2020 teremos o Douglas Ninja. Tira, pô. Nossa, não sei o que eu arrotei. Vai. Posso ligar pro Ninja? Nossa Senhora. Nossa Senhora. Não posso. Nossa Senhora. Fala, poderosíssimo. Oi, você tá tossado. Que coisa tá aí? Tá, quer dizer, ele não tá, ele não tá. Tá outra pessoa aqui. Tá outra pessoa aqui. Nossa Senhora. Você que é um otário não me xiga de otário, seu otário. Nossa senhora, eu também fico muito emocionado. Eu fico expressivamente madafucka, seu filho da puta. A gente vai fazer tudo, quebrar tudo. Nossa, foguete na bunda, explosão acerta. Seu otário? Eu também te amo. Ai, se foder, mano. O Ninja é muito da hora, né, mano? Eu adoro. Ele é muito da hora. Esses dias ele ficou lá em casa com um evento da ESPN. Ele é muito bom, ele fala besteira o tempo todo. Só fala merda, por isso que é legal. Ele é incansável, é isso? Por isso que é muito legal. Ninja, a gente te ama. Beijinho pra você. Aniversário de pobre. É bom, bom, bom. Tem de tudo. Você come da 1. Vem 10, 10, 10, nota 10. Todo mundo feliz. Parabéns. Corta o bolo. Vai, mano. Teve o aniversário do Desimpedidos que fez 6 anos. Nós comemoramos aqui. Eu acho que foi um marco no Fred mais 10. Foi um marco na empresa inteira. Por quê? É, a gente ouviu bastante. É mesmo? Opa! A gente cagou o estúdio de bolo inteiro. Jogou bolo nascerados. A gente demitiu o André a 100 do Fred mais 10. Ele nunca mais voltou depois. É verdade. Foi o marco primeiro por isso, porque assim, mano, vocês não estão ligados. A gente faz as loucuras aqui, mas só que a gente não pede aprovação de ninguém. A gente prefere pedir desculpa do que pedir com licença. É isso. E tem uns chatos do caralho aqui no LWB também que tem umas frescuras que limitam a nossa criatividade aqui também. Não é? Aí é só você que tá falando. É o que todo mundo pensa, mas só que só eu tenho coragem de falar. Pensa assim. Tem umas limitação chatas do caralho. Meu momento aqui. É o momento. É lá o Natal. Você fala as verdades na cara da família. É isso. Tomar no cu, caralho. Porra. É nóis, cara. Mas foi o marco, porque realmente a gente fez uma lambuzeira. Quem que comprou aquele bolo? Foi o Vise, mano. Foi o Vise. Ah, foi o Vise. Mano, o pior bolo da história. Imagina se fosse permuta. A gente ia ter que falar que o bolo é bom. Senão é uma merda. Grudou, mano. Tem roupa minha que nunca mais sai a tinta desse bolo escroto horrível. E aí virou uma avacalhação completa. E aí começou a virar uma loucura o Fred mais 10. E hoje aqui a gente tá comendo vaselina e Kaipson. Vai. Mas o cocô sai amarradão. O cocô parece que tá no bobsled. Olha o André, olha como o cara foi demitido. Puta gordo. Tô morando no olho dele. Vai, diga o próximo. Vai, Bira. Eita porra. Vai, capricha no Paulo. Pode deixar. Não, não, não. Primeiro assim ia ficar legal. Segura com os dentes. Mano, olha o que cagou o estúdio, mano. Alô, quer chupar meu pinto aqui? Alô, pega meu carolinho na bola esquerda. Alô, você já pensou em fazer um mandruvis? Mandruvis na caceta. Alô, vamos pra Itaquera comer o pessoal? Caramba. Não vai faltar. Não vai faltar. Alô, tem uma hora que pare de dar ar. Vai, 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 vai. Acabou o PG. A menor credibilidade no galinheiro. Uma vez ele saiu pela fazenda. Vai, foca no André. Porque aqui... E comeu a bunda do cavalo. O cavalo falou... Chico, de onde você tira isso, mano? A menor credibilidade do galinheiro. Uma vez ele saiu pela fazenda e comeu a bunda do cavalo. Eu achei que ia ficar bonita a letra só. Espera lá, pessoal. Aí tem... Você pegou a mina do palo. E tão vivendo momentos de conflito. É melhor vocês se resolverem. O programa... Anda bem. Mano, eu tô louco. Eu tô louco. O pior é que é a verdade. O André pegou a mina do palo. E aí por isso que eu, geralmente, sou o que meio que controlo a situação no estúdio. Porque eu sei que o André é que limpa. Só que aí nesse dia eu larguei. Porque eu falei, mano, foda-se então. Eu pisei nos bagulhos e deixava... E me sujava de propósito. Verdade. Ele fudeu um negócio que é seu, você fudeu um negócio que era dele. O cara hateou, né? Sim. Olha que momento bonito. Fica o Eduardo Sterblich. Ah, é verdade. Que momento fofinho. Levaram o esporro do Bolívia fake oficial. É que assim... Eu preparei um Bolívia que eu precisava que alguém xingasse. Quando eu não creio os bagulhos, a chance de vir um anerba... É que assim, eu falei. Páscoa tá em família. E a nossa família não tá completa se não tiver o Bolívia. Faz sua palhaçada antes que eu me hit. Deixa eu buscar. É porque a Lu coisou. Eita. Senta ali, você tem que dar um esporro no Chico. Eu não faço ideia de quem tem. Pegaram uma pessoa na rua, de novo, e pegaram. Igual o Bira. Eu? Então esse Bolívia tem que dar um esporro no Chico fake. Tem que dar um esporro no Chico fake. Páscoa! O que é isso? Páscoa! 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 Por favor, reveres. Identidade. Puta, mano. É... Puta. Quem que você tremeria em conhecer, Chicão? Eduardo Establish, obviamente. Porque eu não conseguiria trocar ideia. Então... Você não conseguiria trocar ideia com o Establish. Vamos fazer isso. Para, para. Liga pra aí. Caralho, Edu. Sério? Mas não é tipo sonho? É sonho. Então, mas não... Eu vou chorar. Vamos lá no Instagram do Establish. Não, 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 não. Não faz isso. Não, 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 não. Hashtag, o Chico te ama. Já sei que... Eu tô vendo pela falha na barba. É sério, mano? Eduardo Establish, o Chico com unha. Henrique Pedrotti, ator. Para, para, para. Ele é muito seu fã. Para, para. A ponta dele ficar altamente sem graça. Para, para. Ele queria muito te conhecer. Pô, para, mano. É isso aí? Não, velho. Pega! Vai chegar! Ai, que garoto. Pô, eu tô com o coração de pão. Caralho, velho. A galera falou, eu falei assim, na zoeira. Esse homem gostando de mim, não faz nenhum sentido. Eu não tô com a gente dizendo. E aí eu comecei a curtir os vídeos dele assim. Pô, moleque é bom pra caralho. Me curtindo, a moral é minha, né? Fiquei muito feliz. Obrigado pelo convite. Muito obrigado pelo amor. Que demais, vinte. Tá magrecendo, é? Perdi 8 quilos. Caralho, mano. Ele tá sem graça aqui. Ele tá sem graça de novo. Não, eu fico assim. Eu gosto bastante disso aí. Foi fofo, pô. Eu vou gravar um desafio com ele e com a Marta. Não, mas eu gostei, cara. Foi comer rico aqui, tá? Sem imbecilidade. Gostei bastante. Nem consegui dormir esse dia. Foi bem legal, assim. O cara marcou bastante minha vida. Que fofinho, mano. E sabe o que foi da hora? Quem conseguiu isso aqui? Foi a galera lá. Nossa audiência, mano. Porque, tipo, o programa... Mas aí sempre sai toda quarta às sete da noite. No que, mano, a gente publicou o programa. Tipo, sei lá, deu sete e quarenta. O Stravish me mandou uma mensagem. Então, tipo, a galera, mano, já assistiu o trecho e já começou a bombar o Instagram dele. Então, mano, tipo, ele já mandou mensagem e, assim, custou um pouquinho, né, Lu? Porque, mano... A Globo autorizou, tipo, cinco minutos pra ele entrar, entrar. Foi, mano. Foi uma tretinha, mas aí a gente bolando como é que ia contar isso pra você. Então todo mundo fez, porque todo mundo te ama muito. Obrigado, cara. Eu amo todos vocês também muito. Tá? Eu tenho dificuldade de falar essas coisas. Mas eu amo todos vocês também. Boa, então vamos pra primeira porção. Puta que pariu. É o melhor goleiro do Brasil, Rogério. 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 Opa, tosteckzinho da chucharia. Esse vai ser uma merda. Esse vai ser... Esse vai ter gosto de cocô de cavalo com cabrinho. Esse aqui é o seguinte, não pode cheirar, é só chuchá e come. Tá. Se pensar muito, ninguém vai querer comer. Não, esse aí não dá não, mano. Mano, eu tô enjoado real. Eu também tô, mano. Tô só de olhar já. Obrigado que nem fodeu. Vai ficar bonito pra caramba. Tá um cheiro de feira. Sou eu. E não pode abrir o sanduíche e nem cheirar. Quem ama agora? Dá conta. Vai, vamos logo, não. Vai, foda-se. Ô, Fred. Quem ama agora? Quando eu sonhei em ter um programa, não era isso. Nossa, velho. Oh, não. Oh, não. Oh, não. Miss again. Tá vendo ele já. Vai, vai, vai. Não, vai. Todo mundo junto, vai. Vai, eu vou vomitar com você. Olha aí. Vou vomitar, velho. Já era. O melhor é a cara de pleno do Fred. Hum, que delícia. Eu adoro. Eu adoro. Nossa, desfudei. Você gosta disso? Eu adoro, cara. Nossa, gente, eu vomitei. Ele vomitou mesmo. Nossa. Eu vou no banheiro, vou no banheiro. Esse programa. Flerta com os limites. Eu só não vou comer mais porque eu já almocei, mas eu gosto bastante. Mas eu acho que eu sei que quer. Eu gosto. Eu sei que quer. Quer dizer, eu acho que é. Vai que eu tô comendo muito. Mano, eu sei que assim, eu tô comendo, mas eu tô ficando com um bafo, velho. Você tá branco, pô, velho. Isso tá meio pálido, velho. Chapeleiro Balduco. É Natal. Vem aqui, criança. Vamos preparar uma panetona com o papai. Nossa, eu ainda consigo abaixar, velho. Mano, eu não faço ideia. Nossa. Já escreveu? Já. Todo mundo, já? Já? Todo mundo? Everybody? Everybody. Ele é o mais... Que que é isso? Fígado. Fígado. Terra. Maravilhoso. Terra. Palmas pro Dani que acertou. É comida de gato. Pô, eu acertei. Eu acertei. Eu acertei, velho. Ele também acertou. É o Whiskas, velho. É na fígado. Mano, a gente também. Eu amo. Eu amo. Eu amo. Amo muito. Só não como mais. Não, mas foi bem. Não é? Desculpa. Alô, Whiskas. Tezu da raça. Comeria. Bom, então, mano, o Brasil deve ter amado, com certeza, Vivi. Palmas pra Vivi aí, gente. Obrigado. Não, é que assim, aquela cozinheira, séria, se ela conseguiu deixar um lanche com ração de gato bom, vaselina. Hipogloss. Hipogloss, velho. Significa que ela é uma ótima cozinheira, então dá esse seu serviço, Vivi. Parabéns. Obrigado pelo convite. Amo vocês. Vocês são lindos. Fala aí com o Instagram e tudo mais. ViviChefeUnderLine é o Insta. YouTube Chef Vivi Araújo. Só por Chef Vivi Araújo, que é meados. Fechado. Mas é que, assim, você garota, nesse ano novo, vai ser um bafinho de chato, hein? Ô, gato tem bafo, mano. Não é à toa. Mas é lógico, quando você tem que ter o cachorro e o teu gato que ele chegar pra... É. Um bafão. Não é porque ele lambe o cu e a rola. É por causa da faça. Whiskas. É maravilhosa a comida, mas... Nossa Senhora. A mais pedida foi a despedida do Crack? Porra, que foda, né, mano? Mas, cara, antes de mostrar a despedida do Crack, o que que faltou? Que o pessoal pediu? Tem... Chico cantando Guns N' Roses. Django! Jimmy Bellum Bros! Chilero! Yeah! Tito zoando VT. Puta que pariu. Gamecazão. É... Iameca Guimarães. É, novo... O que? Você acredita que já estão pedindo Muricy? Parreira da Galera é diferente. É um dos melhores, mas é verdade, Parreira da Galera. Diferente. Diferente. A abertura do Halloween. Que a gente foi bull. Que a gente errou várias vezes. Que a gente foi bull pra caralho. Vem que a luz... Olha que gordo burro, mano. Tá fazendo pra quem nessa altura? Você tá fora da câmera. Tá fazendo pra quem nessa altura? Pro Brasil. Roda de samba do Adriano que o Chico fode o bagulho. É verdade. Ah, porra! Yes, baby! Come on! Fred se fodendo nos games do Fallon. Um, dois, três, go! E aí também tem todas as razões que o Bira se fode. E também o bobeto emocionante. Verdade, Brasil. Dentre tantos momentos felizes que nós tivemos aqui no Fred mais 10, teve um momento triste, né? Que a gente sempre falava de bobeto emocionante. Era uma brincadeira que a gente fazia com o Gugu. Que particularmente é um comunicador. Acho que um dos primeiros comunicadores que eu aprendi a admirar, assim. Então, é um cara que apresentava o Domingo Legal. Que a gente até trouxe pra essa geração do YouTube que não assiste mais tanto TV. E foi bem no ano que a gente... Quase todo programa colocava o bobeto emocionante. Inclusive, o acidente aconteceu, se não me engano, numa quarta ou numa quinta-feira. A gente tava viajando, a gente ficou bem chateado com a notícia. Então... E se quer homenagear aqui, mandar um abraço pra toda a família do Gugu. Então, eu queria palmas aqui pro Gugu. Que foi, mano... Que é importante na vida de todo mundo. Fechou? Vamos ver aqui... Ai, do nosso querido crack, mano. Foi um momento emocionante também do nosso querido... Ai, bichão. Olha só. Quanta coisa, hein? Foi... Bastante. Corria, velho. O estúdio, mano. E a família cresceu, né? É verdade, mano. Você vê, tipo, cada ano vai subindo cada vez mais gente. Mas isso aqui, tá todo mundo aqui, ó. Porque você é uma pessoa querida demais, mano. Todo mundo. Impressionante, tipo, como nunca ouvi ninguém falando mal de você aqui dentro da empresa, dentro da NDBB. Você sempre tratou todo mundo igual, independente dos cargos. Todo mundo é extremamente apaixonado por você. Todo mundo fica repetindo seus bordões por aí. E... E acabou. E todo mundo vai sentir muito sua falta, bichão. Calma lá. Pra caralho, mano. De verdade, mano. Porque realmente... Os filha da puta vêm me falar isso na minha festa de aniversário. Um time bonzão. Eu tô aqui representando o LWB. Tô aqui representando com certeza os fãs do Desimpedidos pra te agradecer, mano. Por esse ciclo que você teve aqui no Desimpedidos com a gente, no LWB como um todo. É... Mas realmente eu acho que você tinha que se despedir com uma picanha mesmo e alguém aqui. Né? Pra... O clima tá triste aqui. Alguém quer falar alguma coisa pro Crank? Fica! 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 Me despedirem, me despedirem, pra tudo né, obrigado por todos os momentos que eu passei com cada um, uma família que eu nunca tive, e é isso, todo mundo tem que ir uma hora, e essa é uma hora. O que fica hoje é só a saudade, o respeito e a admiração. E o carinho. Verdade mano, e a gente continua falando que o Crecão, o Michel ta lá nos Estados Unidos tocando os projetos dele, e ele fica muito feliz de saber que vocês sentem a falta dele, e é isso né, a gente falou Fred mais 10. Fred mais 10, o quarto que eu gravo. O segundo que eu gravo, terceira temporada que eu vou entrar. Olha isso mano, que coisa louca mano. Assim, o que a gente pode falar pra vocês, vou falar o sentimento que eu to, que realmente tipo, quando passou o segundo ano eu achei que já tinha dado uma vencida assim no Fred mais 10, justamente por conta dos temas, que a gente já tinha feito mais de 100 programas, só que a gente conseguiu se reinventar, só que aí veio essa parada do copyright, que mano, que obviamente derrubou muito o conteúdo do programa, porque a gente pegava lances que aconteciam, lances de estádio, lances de transmissão, e óbvio que também o humor como um todo foi mudando, então tem algumas coisas que a gente não podia fazer mais, e não podia usar o lance, ou seja, não podia usar o lance de futebol e não podia fazer piada. Então tipo, imagina como é que a gente fez pra esse programa sobreviver, tá ligado? Mas a gente gosta muito de fazer ele, pra caralho. Tanto que ontem a gente teve uma gravação de 2020, que a gente já tá gravando em 2020, chegou uma hora que a gente falou, mano, se não for pro ar, foda-se. A gente tá aqui de brother, porque realmente, mano, a gente gosta de estar aqui, e a gente sabe também que tem muitos fãs de Fred mais 10, quando eu esbarro alguns pela rua, mano, é da hora demais. Tem gente que fala que assiste com uns amigos no churrasco, tem gente que fala que é viciada desde 2015, tem gente que fala que o sonho é participar de um Fred mais 10, então, mano, a gente fica feliz demais, então é por essas pessoas que a gente faz esse programa aqui, e por nós também, mano, porque a gente ama fazer esse bagulho. O que eu posso dizer pra vocês que já gravamos alguns programas ano que vem, eu vou participar de um projeto no começo do ano aí, então, a gente já gravou alguns Fred mais 10. Se vocês acharam que a gente fez loucura aqui hoje, vocês não tão ligado o que a gente já fez no Fred mais 10 2020. Então, mano, já fica ligeiro que semana que vem, dia 1º, já vai ser o primeiro Fred mais 10 de 2020, e a gente reformulou pra caralho o programa. A gente deu um jeito de reviver os lances que a gente já teve aqui no Fred mais 10, alguns lances de jogadores famosos e tudo mais. Ou seja, eu não vou contar pra vocês e vou deixar vocês assistirem. Então, mano, cutuca aquele seu amigo, aquela sua amiga que parou de assistir o Fred mais 10 e fala, mano, o Fred prometeu que ano que vem o programa tá foda e tá do jeito que a gente gostava. Se não tiver bom, não precisa assistir. Comenta, Fred, valeu, obrigado por falar que ia tá bom, não achei, tô fora, tchau. Beleza? Mas só que, mano, a gente promete porque, mano, a gente se divertiu pra caralho gravando o Fred mais 10 2020. Fechou? Quer falar alguma coisa, Paulinho? Não. Obrigado, Birinha. O que você tem que falar da sua primeira temporada de Fred mais 10? Cara, foi muito legal. Jamais imaginei que estaria num programa assim, muito menos que vomitaria no último do ano. Mas, é por vocês. E aí, Dalilão, recém-chegados? Diferente, meu. Não, muito bom, muito bom. Parabéns pra vocês, pelos programas maravilhosos e me aguardem. É, é verdade. Esse menino promete ano que vem. E você, Tico? Um ótimo Natal pra vocês, um ótimo Ano Novo, indo pro meu quarto ano de Desimpedidos, fazendo em fevereiro quatro anos de Desimpedidos. Obrigado sempre pelo carinho, pelo respeito, pela admiração. Tudo isso é genuíno da minha parte pra vocês também. Vocês são uns puta cara, umas puta mina. E vamos nos encontrar. Réveillon, estarei em Itacaré. E se você tiver interesse nessa boquitia, manda um direct. Ótimo, gente. Valeu. É isso, valeu. E aí? É bom.